Alô, amigos de arte, de vida e de lutas. Eu quero agradecer cada um de vocês que se inscreveu aqui no meu canal Marcos Luceno Oficial. Já passamos dos mil inscritos. Isso é bom, significa que daqui para frente nós temos a crescer, botar mais gente boa aqui com a gente. E chame seus amigos, chame sua família, vem aqui participar do nosso trabalho, ver os nossos vídeos, dá sempre aquele like, toca sempre no sininho para que a gente possa estar sempre chegando aí através das redes sociais na sua vida e ficarmos juntos. E a finalidade é essa, enriquecer a nossa vida trabalhando juntos, trabalhando em equipe e trocando informações proveitosas, enriquecedoras para todos nós. Muito obrigado e continue comigo aqui no Marcos Luceno Oficial. Um abraço fraterno a todos vocês.